Olá, seja muito bem-vindo ao episódio número 7 dos 21 Dias de Imersão Online com o Hamlet. Episódio 7 na tela pra você, Grammar Like a Native, Como Aprender Gramática. Se no episódio 6 eu te mostrei exatamente como melhorar seu listening e seu speaking, hoje eu vou te mostrar como aprender gramática, o melhor jeito, talvez o único. E por falar nisso, se você ainda não assistiu os episódios anteriores, pelo amor de Deus, rola essa tela pra cima, se tranca em algum lugar, engole esses episódios, domingo meia-noite vai sair tudo do ar, não deixa o negócio pra depois. Eu te mandei um e-mail, não sei se você leu, falando de uma amiga minha, a Rayana, ela para o trânsito, não pela sensualidade, mas uma vez a gente tava saindo de um lugar, queria atravessar a rua, os carros não deixavam, ela entrou, a gente tinha uma faixa de pedestre, tinha 11 pessoas no nosso grupo e não parava de passar carro. Ela parou de ficar esperando algum carro parar ou não ter carro pra passar e ela foi proativa. Ela entrou no meio da faixa de pedestre, estendeu a mão, fez todos os carros pararem e a gente atravessou. Aquilo que é importante na nossa vida é mais ou menos desse jeito. Ou você estende a mão e faz a agenda parar, a correria parar e faz aquilo que é importante. Por exemplo, assistir os episódios. Ou se você for esperar, cara, ter tempo, nunca vai ter. A gente nunca vai ter tempo, nunca vai ficar tranquilo. Ou a gente cria a oportunidade de fazer a parada acontecer. Ou talvez nunca vai aparecer esse tempo. Beleza? Então, se você ainda não assistiu os episódios anteriores, pelo amor de Deus, não deixa pra depois... Eu vou repetir, domingo, meia-noite, sai tudo do ar. Domingo agora, dia 9 de junho. E vai sair do ar e é isso. Se tranca em algum lugar, assiste os episódios todos. Mas não continue adiante nesse daqui. Você precisa, precisa assistir todos os episódios. Os 5 e os 6, então, pelo amor de Deus. Claro, todos. Não adianta. Eles são completamente interligados. Se você assistir esse aqui, que é o 7, sem ter visto o 4, ou sem ter visto o 6, você vai boiar. Eles são completamente interligados. Tem que assistir um atrás do outro. Beleza? Eu coloquei aqui só porque... Cara, talvez os 5 e os 6 tenham sido os mais fenomenais de todos. Mas todos os episódios têm sido absurdamente elogiados. Pelas 15 mil e, sei lá, 128 pessoas que se inscreveram. E que já assistiram mais de 18 mil vezes. Completamente, cada um dos 17 episódios. Ok? E, rapidinho também pra lembrar, muita gente perguntando, Felipe, como é que eu faço pra continuar estudando com você, pra continuar estudando com o Hamlet, pra continuar estudando com esse método? E eu falei pra você, a grande verdade é que se nesses 21 dias você evoluiu o equivalente a 6 meses, existe um programa em que em 7 meses você tem uma evolução de até 3 anos de estudos tradicionais e 14 meses em média nesse programa. Em média, você alcança a sua fluência se você estiver decidido e dedicado. E realmente foi essa a sua intenção. Então, nós vamos ter uma continuação exclusiva do Hamlet com 20 outros episódios, totalizando 30 episódios. Áudios de MP3 no estilo de podcast de todos os 30 episódios, pra você assistir aonde você quiser, na hora que você quiser, pra você ouvir, desculpa, na hora que você quiser, mais outras 100 horas de videoaula usando este mesmo método Rapid Fire que você tem descoberto. 100 outros áudios usando esta técnica que você tem visto até aqui. Ou seja, fora os 30 episódios com 30 áudios do Hamlet, nós vamos ter, aliás, nesse programa existem outras 100 horas e 100 áudios usando este Rapid Fire. Um programa que vai te dar acesso completo a todas as minhas técnicas e material de estudo. E, obviamente, suporte completo e plantão diário de dúvidas com um tutor nativo que você pode, inclusive, praticar e conversar o seu inglês com ele. Ele é um tutor nativo, ele foi meu colega de trabalho numa escola de inglês, ele é americano, já ensinou inglês, ensina inglês há mais de 20 anos e tem sido treinado na metodologia Rapid Fire para poder ajudar os alunos a desenvolver fluência como ele nunca tinha feito antes, ok? Esse programa completo se chama Jornada do Inglês. A Jornada do Inglês é simplesmente o passo a passo completo incluindo todas as ferramentas que você precisa pra conseguir sair de onde você está hoje e alcançar a tão sonhada fluência no inglês. É um programa completo que te toma pela mão e te guia passo a passo até você se tornar fluente. Beleza? A Jornada do Inglês, então, resumindo pra você, deixa eu até consertar aqui na tela, resumindo pra você, a Jornada do Inglês vai ter uma continuação exclusiva de 20 outros episódios do Hamlet, ok? Esses episódios não vão ao ar em lugar nenhum. YouTube é exclusivo, a continuação vai ser exclusiva pra Jornada do Inglês. os 30 áudios dos 10 que você já viu, mais os outros 20, 100 horas e 100 áudios de outros materiais usando o Rapid Fire, suporte completo, incluindo o plantão diário, o computador nativo, absolutamente todas as minhas técnicas de estudo, todo o meu material de estudo. e é aquilo que você precisa pra você sair de onde você está até ir progredir, até se tornar fluente, se você estiver realmente decidido. Então, só pra você se programar aí, 9 de junho agora, domingo agora, meia-noite, a imersão sai do ar. Logo no dia seguinte, no dia 10 de junho, começamos a oitava semana da fluência, que vai até o dia 16 de junho, de 10 a 16 de junho, a oitava semana da fluência, e do dia 17 ao dia 21 de junho, teremos as inscrições para a Jornada do Inglês. Ok? Beleza? Anotado? Mais uma vez, não se preocupe em decorar, anotar, criar lembrete agora, no final, eu deixo a tela pra você poder se organizar melhor, tá bom? Não se preocupe com isso agora, vamos entrar na nossa aula Como Aprender Gramática. O guia definitivo. Grammar like a native, usando o Rapid Fire, tem quatro passos fundamentais. O primeiro deles, step one, contrast and compare questions. Step two, contrast and compare positive sentences. Step three, contrast and compare negative sentences. Step four, put everything on the timeline. Felipe, como é que é? Que confusão, meu Deus, calma, que no final da aula de hoje vai ficar claro como a neve pra você. Super, mega, hiper claro cada um desses passos, que a gente vai fazer na prática. Ok? E, além disso, grammar like a native, usando o Rapid Fire, diz o seguinte, don't study grammar rules, never study grammar names, never use tables or drilling. drilling é decorebas. Ok? Então, não estude regras gramaticais. Jamais estude nomenclaturas gramaticais. Jamais. O professor chega lá no quadro e fala, hoje nós vamos estudar o past tense. Levanta e vai embora. Isso não vai te deixar fluente. Pelo contrário, isso vai destruir sua fluência, porque se entra por estudo, tem análise na hora de sair. se entra por tabela, tem tabela quando vai sair. Se entra por decoreba, estudo, tabela, na hora de sair, vai ser conferido por estas mesmas tabelas. E aí na hora de você falar, ao invés de você falar de forma intuitiva, automática, na hora de você falar, você fica a 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 sua cabeça rodando o que você quer falar pelas tabelas gramaticais que você confere, não estude nomenclaturas gramaticais, nunca use tabelas ou decorebas, jamais estude regras gramaticais. Se você fizer isso, você nunca será fluente. Nunca. Ok? Beleza? Vamos lá? Vamos ao texto. Semana passada, semana passada, no episódio passado, no episódio 6, a gente viu o quê? Esse texto aqui, ó, this seems to be the madness of love. This seems to be the madness of love. This seems to be the madness of love. Eu expliquei pra você que às vezes a gente não entende o inglês falado porque ele tem as contrações, né? Então, this seems, por exemplo, é this seems, this seems, this seems, to be the madness of love. To be the madness of love. To be the madness of love. Então, se a gente não pega a pronúncia mais o significado, quando uma pessoa real fala o inglês real, a gente fica perdido nas contrações. E eu te expliquei a técnicazinha de torcer o pano se você não viu o episódio 6 e tá me desobedecendo, está aqui para, para, volta. Assiste o episódio 6 inteiro. Todos os 6 primeiros episódios inteiros. Todos. Depois você volta e continua. Tá bom? This seems, por favor, confirmem, tá? This seems to be the madness of love. This seems to be the madness of love. Have you been unkind to him since I last saw you? Ofelia, I only did what you told me. I sent back all his ladders and refused to see him. Colonios, I'm sorry, Ofelia. Perhaps I was wrong about him. I was afraid that he was just playing with you. I didn't want him to hurt you. We must tell the king about this and immediately they live. Ok? Então a gente treinou o primeiro passo da tática de torcer o pano que é listening, listening, listening. O segundo a gente fez que é ter contato com o texto. O terceiro passo de melhorar o listening e consequentemente o speaking é estudar o texto que você já ouviu várias vezes até torceu o pano estudar esse texto usando as técnicas do rapid fire que a gente viu até agora. Tá bom? E é o que nós vamos fazer agora. Então vamos lá. a primeira frase This seems to be the madness of love. Eu encortei aqui a frase This seems the madness of love. Opa! Essa frase que tá aqui tá errada. Olha aí. Agora sim. This seems the madness of love. Nem sempre uma palavra até alguns de vocês eu acho que comentou isso. Nem sempre uma palavra ou uma frase vai ser vai conseguir ser resolvida pelas imagens porque tem palavras que simplesmente não fazem sentido com imagens. Tá? Então é o caso desta frase aqui This seems the madness of love. Essa frase que tá aqui é a mesma essa frase que está aqui é a mesma frase de This seems to be the madness of love. A mesma frase do livro. This seems to be the madness of love. É a mesma coisa que This seems the madness of love. Eu só dei uma abreviada na frase. Quando a imagem não resolve uma solução é a gente colocar exemplos de frases sinônimas. Palavras sinônimas eu te mostrei isso no episódio 4 se eu não me engano ou expressões sinônimas frases sinônimas. Ok? This seems to be the madness of love. É a mesma coisa que This looks like the madness of love. É a mesma coisa que It sounds like it appears to be the madness of love. É a mesma coisa que This is similar to the madness of love. Similar Similar to the madness of love. This reminds me Quando você quer Você não quer You don't want to forget something You create a reminder E você pede lá para o celular Oh não me deixe esquecer de fazer tal coisa de tal Você cria um reminder This reminds me the madness of love I believe Oh It's my opinion that this is the madness of love Ok? Então Opa Madness of love Talvez só para clarear aqui Craziness Coisas que pessoas in love fazem que não faz o menor sentido que só alguém que está in love faz Craziness Crazy things that people who are in love do Isso é madness of love Atitudes típicas de people who are in love and they do crazy crazy things because they are in love Tem gente que quando está in love faz coisas lindas Tem gente que quando está in love perde o controle dependendo da situação e faz coisas crazy crazy things Ok? Madness of love Madness of love diz respeito a crazy crazy things that people who are in love do Ok? Coisas sem sentido que pessoas apaixonadas fazem Então quando o Shakespeare ou o Polonius fala This seems The Madness of Love Ele está dizendo Ele ouviu a Ofélia explicando descrevendo o comportamento doido do Hamlet Lembra que ele voltou para o castelo entrou no quarto dela Took her by the wrist Looked at her strangely for a long time and walked out of the room Looking at her over his shoulder Lembra? Shoulder over his shoulder Ele entrou lá no quarto dela e teve aquela atitude completamente estranha Ela contou para o pai dela que é o Polonius e aí ele fala This seems to be the madness of love Ou ele olhou e falou This This looks like the madness of love Esse negócio que o Hamlet fez sounds like the madness of love Esse negócio que o Hamlet fez appears to be the madness of love Esse negócio que o Hamlet fez is similar to the madness of love Esse negócio estranho que o Hamlet fez reminds me the madness of love I believe ou it's my opinion que esse negócio que o Hamlet fez estranho is the madness of love It seems to be the madness of love I believe it looks like it appears to be it sounds like it's similar very similar to Ok? É uma forma de você entender a frase toda sem ter que traduzir essa palavrinha aqui ó seems E aí você pode outro recurso do Rapid Fire você repete a expressão ou a palavra que você tá querendo aprender ou você procura ela em outras frases de outros exemplos de outros contextos pra sua cabeça montar a dedução tá? Então você pode é o que a gente tem conversado até agora do Rapid Fire né? Você mantém fixa a sua frase e pega sinônimos ou você flexibiliza a palavra ou a frase pra outros exemplos e a sua cabeça vai montando a dedução então opa errei aqui ó this seems to be the madness of love aí eu peguei outros exemplos usando a mesma palavra mas exemplos completamente diferentes de outros contextos eu encontrei a Ana or Anna e aí eu comentei com a minha esposa cara encontrei a Ana aí a minha esposa how did she look or tell me about her how was she aí eu falo she didn't seem very happy she didn't look like she was happy it didn't sound or it didn't appear she didn't appear to be happy appear aqui tentando conectar no português no inglês pra você sem traduzir tá? que no inglês não seria assim que a gente falaria a gente falaria she didn't seem very happy quando eu falo isso gente eu não tenho certeza eu não conversei com ela mas pelo que eu vi she didn't seem very happy não é uma certeza absoluta ou alguém me conta de alguma decisão estúpida que cometeu e eu falo that seemed a stupid decision eu não tenho certeza absoluta mas de onde eu tô olhando pra mim that seemed a stupid decision I believe it's my opinion for me it looked like a stupid decision de onde eu tô pelo que eu vi não é uma certeza absoluta ok e uma outra frase we waited for just twenty minutes but it seemed like two hours hours então a nossa espera was just twenty minutes but it seemed like two hours it felt like two hours a sensação que nós tivemos é é que como se tivessem sido two hours de espera we waited for twenty minutes but it seemed like two hours o rapid fire diz pra você que se você esgotou todos os caminhos do rapid fire e não entendeu você pode lançar mão da tradução depois que você usou todos os caminhos todas as camadas do rapid fire se não funcionou se você não entendeu você pode lançar mão da tradução então digamos que eu tenha te mostrado todas essas frases todos esses exemplos e você ainda está confuso sobre esta frase aqui se depois que a gente fez tudo isso você está confuso aí você poderia recorrer a tradução que diria pra você isso me parece maluquice de amor mais ou menos algo assim isso me parece essas maluquices de amor Ana não parecia estar muito feliz isso me pareceu uma decisão estúpida a gente esperou por 20 minutos mas pareceu duas horas depois é muito diferente você traduzir em última instância como o último recurso depois de ter percorrido todas as camadas possíveis do rapid fire é muito diferente traduzir assim do que simplesmente chegar lá e traduzir se você simplesmente chega lá e traduz o seu aprendizado é zero você só faz isso se você tiver com alguma urgência de saber o significado para poder continuar no texto por exemplo e você não pode esperar não pode mas tirando casos raros como esse nunca use tradução nunca lance mão da tradução sem que você tenha percorrido todas as camadas do rapid fire e se você tiver se possível for e paciência você tiver teve palavras que eu demorei seis meses para aprender porque eu comecei a ver ela em filme em seriado e eu não conseguia pegar mas eu não simplesmente não traduzia eu não ia para o dicionário eu desconheço esse caminho eu desconheço esse vício o que eu fiz eu esperei o dia que eu tinha encontrado esta palavra em contextos reais livros que eu lia em inglês audiobooks que eu escutava filmes que eu assistia seriados e eu fui vendo fui vendo fui vendo no caso eu estou pensando em uma palavra que é o dou dou t-h-o-u-g-h dou e cara não sei se foi seis se foi oito demorou muito tempo para eu verdadeiramente entender aquela palavra mas presta atenção eu não traduzi eu não decorei eu entendi a essência dela e o dia que eu entendi a essência dela eu já tinha visto ela tantas vezes em tantas frases que rapidinho eu consegui começar a usá-la no meu próprio inglês então aprender do jeito certo é aquela história do carro e do avião no começo parece que vai demorar mais mas no final acaba sendo muito mais rápido do que decore decore tradução ok é definitivamente gente é o caminho para fazer a parada beleza então this seems to be the madness of love e aí ele vai e faz uma pergunta have you been unkind to him está perguntando para a Ofélia have you Ofélia been unkind to him Hamlet since I last saw you como o foco aqui desta frase vai ser a gramática e a gente não tem muito tempo have you been unkind to him Ofélia have you been unkind to Hamlet desde a última vez que eu te vi o unkind a gente não vai traduzir o unkind a gente não vai traduzir porque ele é simples olha aqui unkind se por acaso você não saiba se por acaso você não sabe unkind not nice ó not nice cruel essa primeira palavra aqui ó cruel ok olha essa outra palavra aqui ó ó cruel olha essa daqui insensitive unfriendly brutal 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 ok malignant sadistic inhuman inconsiderate sinônimos de unkind not nice antônimos de unkind antônimos de unkind friendly gentle helpful kind nice polite considerate sympathetic são antônimos opostos de unkind sinônimos de unkind not nice cruel insensitive unfriendly imagem para unkind ó imagens para unkind e imagens para kind o oposto de unkind ok olha esses dois aqui ó olha isso aqui ó be kind ó kind I am kind olha essa senhorinha aqui ó deixa eu ver se eu consigo ó kind unkind deixa eu ver aqui ó ó unkind unkind kind tá então a pergunta do Polonius foi have you Ofelia been unkind to Hamlet desde a última vez que eu te vi pra gente entender pra gente aprender gramática de verdade nós precisamos opa nós precisamos cadê 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 aqui achei de uma timeline então aqui nessa timeline eu estou colocando exemplos no tempo aleatórios que eu escolhi tá lá no texto do Hamlet só tem esse aqui ó since I last saw you desde a última vez que eu te vi eu inventei o dia que eu entrei no quarto eu inventei yesterday eu inventei now e eu inventei o tomorrow tá que faz parte do step four put everything on the timeline aqui ó put everything on the timeline faz parte do passo quatro então você pega o que você tem no caso a gente tinha o last saw you esse aqui é o que o livro deu e você acrescenta três, quatro, cinco outros momentos no tempo com os quais você vai contrastar a frase que foi dada pra você naquele texto em questão então vamos começar com a do texto a pergunta do polônio polônios na timeline have you been unkind to him since I last saw you o que ele tá querendo dizer é o seguinte desde aquele dia que eu te vi e conversei com você até agora durante este tempo desde daquele dia até agora você foi unkind com ele alguma vez nesse intervalo de tempo daquele dia até agora alguma vez você foi unkind com ele esta foi a pergunta do polônios e a gente vai contrastar ela com are you being unkind to him right now ok então então a primeira pergunta a pergunta do livro foi desde aquele dia até agora have you been unkind to Hamlet eu tô contrastando com are you being unkind to Hamlet right now at this moment vou contrastar com mais uma were you unkind to him yesterday vou contrastar com mais uma will you be unkind to him tomorrow will you Ofelia will you be unkind to Hamlet tomorrow e vou contrastar com mais uma que eu inventei que é essa daqui were you being unkind to Hamlet when I entered the room ok were were you Ofelia were you being unkind to Hamlet when I entered the room repare bem uma coisa aqui ó a timeline é daquele dia que a gente conversou opa daquele dia que a gente conversou até agora você foi unkind com ele alguma vez versus are you being unkind to him right now porque o right now em inglês pode ser agora neste minuto ou agora nesse momento da nossa vida por isso eu botei uma timeline cheinha tá vendo ó que tem um espaço de tempo nela porque pode ser at this moment que aí nesse caso seria só esse bastão aqui que eu acabei de selecionar ou nesse momento da nossa vida que aí seria essa caixinha azul que é neste momento então a primeira timeline é daquele dia até agora essa segunda timeline é nesse momento da nossa vida ou agora nesse minuto você está sendo unkind com ele versus were you unkind to him yesterday aqui está vendo que é pontual yesterday pontual were you unkind to him aqui é a mesma coisa will you be unkind to him tomorrow pontual tomorrow você vai ser unkind com ele tomorrow e finalmente e finalmente were you being unkind to him when I entered the room essa daqui essa última ela é uma mistura dessa com essa essa última aqui ó ela é are you being unkind mais o yesterday só que ela 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 não está perguntando se você está sendo unkind ela pergunta se você estava sendo quando eu te interrompi então então é como se ela jogasse essa daqui ó pra trás pra trás de um evento que foi interrompido desculpa pra trás de alguma coisa que interrompeu aqui então na hora que eu entrei no quarto você estava sendo unkind com ele na hora que eu entrei você estava sendo unkind essa que está na tela aqui agora é você está sendo unkind com ele agora e se você pegar essa daqui você está sendo unkind com ele agora e arrastar ela pra trás e interromper ela com uma outra ação ela vai virar essa daqui ó você estava sendo unkind com ele quando eu te interrompi então ela é uma mistura dessa jogada pra trás interrompida por uma coisa parecida com essa e aí vira isso aqui ok então ó a chave é contrastar perguntas aí a gente vai ver já já respostas positivas e negativas enxergando a timeline porque gramática nada mais é do que um jeito prático de informar o seu ouvinte qual é a timeline do que você está contando pra ele sem que ele precise pensar sem que ele precise raciocinar sem que ele precise ficar não não você já informou rapidão have you been unkind to him since I last saw you ele já na hora ele já entendeu o que é essa timeline desde aquele dia que eu te vi desde aquele dia que a gente conversou até hoje você foi unkind com ele alguma vez nesse espaço de tempo aqui ó right now neste minuto ou nesse momento da nossa vida eu já sei do que você está perguntando dentro da timeline você não precisa me explicar aqui a mesma coisa pontual yesterday aqui a mesma coisa pontual tomorrow e essa última como eu te expliquei uma mistura das outras duas juntas então a gramática nada mais é do que uma forma prática e rápida de informar o seu ouvinte quando é que o que você está falando aconteceu está acontecendo ou vai acontecer ela serve para isso então a gente tem que aprender a gramática através da essência não da tabela a gente tem que aprender através da essência que é porque ela serve como é que eu faço isso aqui contrasta e compara pergunta contrasta e compara sentenças positivas contrasta e compara sentenças negativas coloca tudo na timeline é assim que você aprende gramática vamos ver como é que fica isso aqui nas perguntas então have you been unkind to him since I last saw you é a pergunta do livro were you unkind to him yesterday were you unkind to him yesterday yesterday will you be unkind to him tomorrow will you be unkind to him tomorrow are you being unkind to him right now are you being unkind to him right now were you were you being unkind to him when I entered the room were you being unkind to him when I entered the room possíveis respostas have you been unkind to him since I last saw you yes I have no I haven't were you unkind to him yesterday yes I was no I wasn't will you a terceira aqui seria para a pergunta will you be unkind to him tomorrow yes I will no I want are you being unkind to him right now yes I am no I am not eu não segui a ordem as respostas aqui eu não segui exatamente a ordem das perguntas tá eu inverti algumas aqui positive sentences lembra que eu te falei aqui step number two contrast compare positive sentences I have been unkind to him since you last saw me ou seja eu tenho sido né daria essa timeline aqui ó eu tenho desde um momento até agora eu tenho ou fui e posso continuar sendo tá unkind desde que você me viu pela última vez mas a timeline é essa aqui desde aquele dia até agora e continua acontecendo essa é a timeline desta frase aqui ó I have been unkind to him since you last saw me I am being unkind to him right now nesse momento ou nesse exato momento ou nesse momento da nossa vida terceira frase I will be unkind to him tomorrow tomorrow future I was being unkind to him yesterday when you entered the room porque se você não botar alguma coisa que interrompeu faz mais sentido essa quarta frase que eu coloquei aqui ó one two three four essa quarta frase que eu coloquei I was being unkind to him yesterday não faz tanto sentido a não ser que ela seja interrompida quando você entrou no quarto aí faz sentido I was being unkind to him when you entered the room se não eu botei aqui pra você contrastar e lembrar disso fica melhor você dizer só I was unkind não was being I was unkind to him yesterday ou I was being unkind to him when you entered the room eu estava sendo quando você entrou ou versus eu fui I was unkind yesterday pronto agora eu fui unkind quando você entrou no quarto não I was being unkind when you entered the room ou I was unkind eu fui unkind ou eu estava sendo unkind quando você entrou ok beleza negative sentences I haven't been unkind to him since you last saw me ok I am not being unkind to him right now I will not be unkind to him tomorrow I aqui de novo eu botei pra você lembrar de não cometer isso I wasn't unkind ou I wasn't being unkind quando você entrou eu não fui unkind eu não estava sendo unkind quando você entrou um ou outro beleza ok fechado então vamos lá this seems the madness this seems to be the madness of love have you been unkind to him since I last saw you have you been unkind to him since I last saw you aí a ofelia responde I only did what you told me I just did what you told me I did exactly what you told me I did precisely what you told me I did exclusively I did just what you told me to do nothing else just what you told me nothing else just what you told me to do just what you told me to do nothing else I did nothing else just exclusively exactly precisely what you told me to do nothing else I sent back I sent back sent passed off send send I sent back all his letters I sent back all his letters 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 ok so I uma outra palavra que caberia aqui seria returned de return ok return so I sent back todas as letters que ele tinha mandado I sent them all back I returned all of them igual quando o correio vai na casa de alguém a pessoa não tá o endereço errado they send back or they return the letter foi isso que ela fez e ela refused to see Hamlet she refused to see Hamlet então ela returned ela sent back all the letters que o Hamlet tinha mandado para ela e ela refused to see Hamlet ela refused refused ela declined ela blocked denied prohibited rejected to see Hamlet ele ela sent back the letters né mandou lá de volta e aí pelo jeito talvez ele foi atrás dela algumas vezes tentando falar com ela e aí o texto fala que ela refused o texto fala que ela refused o texto fala que ela declined que ela denied que é a mesma palavra quando o cartão de crédito não passa declined denied o texto fala que ela prohibited que ela rejected que ela disse no desculpa no I don't want to talk to you e aí o Polônios fala I'm sorry Ofelia perhaps I was wrong about Hamlet I might have been wrong about Hamlet maybe I was wrong about Hamlet there is a chance I was wrong about Hamlet perhaps I was wrong about Hamlet ok there is a chance there is a possibility that I was wrong about Hamlet ok I was afraid that he was just playing with you I was afraid que o Hamlet não queria he didn't want a real relationship se ele está dizendo que ele estava afraid que o Hamlet was just playing Ofelia ele acreditava que as intenções do Hamlet eram reais não que o Hamlet queria uma coisa séria não ele o Polônios que é o pai do Ofelia he was afraid que o Hamlet was just playing with Ofelia just né aquela safadeza do homem e tal e aí ele explica I didn't want Hamlet to hurt you I didn't vamos pesquisar aqui oh I didn't want Hamlet to hurt your feelings I didn't want Hamlet hamlet to hurt you to hurt your feelings quando ele achou que o cara não queria que o Hamlet não queria nada sério se fosse verdade e a Ofelia se apaixonasse o que que ia acontecer com ela she would be hurt she would suffer she would cry e ele como pai obviamente não queria que ela sofresse né claro que não e aí ele fala we must tell the king about this immediately olha que olha que legal isso aqui oh we must tell the king about this immediately e eu coloquei aqui algumas opções pra gente contrastar a primeira delas seria uma open suggestion uma we could tell the king about this immediately it's a suggestion it's a possibility we could tell the king about this immediately a segunda já é uma coisa mais assim eu acredito que seria uma ótima ideia errei de novo aqui a página né eu acredito que seria uma ótima ideia we should tell the king about this immediately immediately we should tell the king about this immediately então a primeira we could é só uma sugestão a segunda já é uma coisa assim olha eu acho que é uma grande ideia we should it's something we should do it's the best way ok é uma a melhor ou uma das melhores opções é uma grande ideia we should tell the king about this immediately ok a terceira we might tell the king about this se você disser we might tell the king about this você está dizendo que alguém te perguntou are you gonna tell the king alguém te perguntou você vai falar isso para o rei we might there is a chance it's a possibility we might tell the king we might not it's possible maybe maybe yes maybe no it's a possibility quando você fala we have to tell the king about this immediately já vira uma 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 ordem que só pode ser superada em força por we must tell the king about this immediately não existe outra opção we must we have to quando a gente fala we have to tell the king about this immediately você também está sendo bem não tem outra opção mas o must que é o da última frase aqui quando você fala must não tem outra tipo assim é muito forte we must é o mais forte de todos não tem outro caminho não tem outra opção we must tell the king about this immediately quando a gente fala we have to não tem outro caminho mas a gente ainda não está tão pode ser que você fale we have to we have to tell the king about this immediately e não vai lá e fala o must é bem assim olha we must ok então o could é uma sugestão o should uma grande ideia talvez a melhor we might it's possible maybe maybe yes maybe no we have to cara não tem outra opção we have to tell the king e we must é tipo assim cara não tem outra opção mesmo we must tell the king about this immediately ok beleza galera essa foi a aula de hoje o episódio de número 7 eu espero de todo meu coração que vocês tenham gostado muito que vocês tenham aprendido bastante como sempre comenta aqui embaixo o que você achou ok de preferência na página da imersão não no vídeo do youtube na página da imersão aqui embaixo da página tem um link para você comentar de preferência fica melhor se você comentar lá ok beleza então comente se inscreva no nosso canal do youtube clicando nesse iconezinho que tem aqui lembra de ativar o sininho para você ser notificado quando o episódio novo entrar no ar instagram arroba felipe andré inglês é onde as lives estão acontecendo e claro para você se programar nove de junho domingo agora meia noite a imersão sai do ar no dia seguinte segunda-feira dez de junho do dia dez ao dia dezesseis a gente vai fazer a oitava semana da fluência beleza e do dia dezessete ao dia vinte e um de junho abriremos as inscrições para a jornada do inglês que deus abençoe você god bless you te vejo no episódio oito comenta aqui embaixo se programe aí na sua agenda se inscreve no youtube dá uma olhada depois no instagram e a gente se vê no episódio de número oito god bless you bye